Fala galera, Gabriel Nara mais uma vez trazendo mais um vídeo aí, desta vez estou com uma XJ6 daqui muito top né XJão do Renato Garcia, vamos ver se é verdade que é a mais top aí né, a mais forte do YouTube Vamos direto a proposta né, que eu já estava aí testando ela e acelerando e tal e a moto gasta pra caramba É muito forte o bagulho aí velho Na primeira puxada já dá 100 por hora aí É top a moto aí Vamos lá no oposto No oposto ali né, abacela um pouquinho Vou abastecer aqui e daí eu já volto galera Beleza galera, já estamos saindo aqui no oposto, acabamos de abastecer a XJ Vamos dar uma esticadinha básica e ver se ela anda mesmo Boa louca velho, forte pra caramba Caralho velho O bagulho é monstro e tio, caralho Não dá pra porra Caraca velho O XJ tá forte mesmo Tá muito forte mesmo velho O XJ tá top pra caramba Tá solcando ainda, tá um barulho alto pra caramba Ó a polícia aí ó PRF aí na área Polícia rodoviária federal ali né Nós é zica, nós passamos cortando o giro e tal Vamos entrar aqui Tá muito forte a XJ Chega nos seus duzentos e poucos quilômetros aí Duzentos e oitenta se eu não me engano Quase trezentos aí O XJ tá monstro Galera, não tô acreditando que eu tô aqui na XJ do Renato Garcia Tá top Já peguei ela aí dessa cor Que o Renato já vai mudar a cor aí né Vai tá mudando a cor da XJ aí Breve né E nós já aproveitou pra passar aqui E pegar ela Dá um teste aí nessa cor que tá zica Vamos parar aí um pouquinho Tá top aí a XJ Se ficar cortando o giro aí ele vai ficar puto da cara Tá top o rolê aí velho Cidade vazia Não passa uma viva aí se quer Aí amassa demais pra dar grau e tal Não passa uma viva aí Não passa uma viva aí The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Galera, vamos passar aqui na frente da PRF Bem na frentezinha Os caras tão ali Vamos cortar um giro bem bom PRF Foda pra caramba Vamos vazar dentro que os caras vem atrás Vamos vazar aí, velho Eu acho que eu já vou até encerrar o vídeo por aí Vamos dar fuga aí na PRF Agora é nós aí na parada, né, velho Vamos lá, velho Quase que não vira ali, velho Vou acelerar que eu acho que eles estão vindo atrás Dá muito barulhento a filhotona do Renato aí Tá top demais Essa cor ficou pica aí, ficou foda Acho que eu já vou encerrar o vídeo aí por aí também, né, caraca Tá top demais o olé aí, tá bom Espero que vocês tenham gostado desse olé azul aí Então eu vou deixar o vídeo por aí Falou e até o próximo vídeo, galera E aí E aí Tchau, tchau.